Será que nós deveríamos incentivar que os nossos profissionais estudem? Sem dúvida alguma. Estudar é uma das formas principais de desenvolvimento individual e se os seus funcionários se desenvolvem individualmente, naturalmente você tem uma equipe mais preparada. Claro, desde que eles estejam estudando coisas que fazem referência ao desafio da sua empresa, ao desafio da função deles. Então é necessário estimulá-los, é necessário ver valor naqueles que se esforçam para encaixar na sua agenda pessoal o estudo e tudo aquilo que ele já tem como desafio pessoal dentro do ambiente de trabalho. Ele poderá acumular conhecimentos e você pode incentivá-lo em dividir esses conhecimentos. Peça a ele que multiplique, que faça pequenas apresentações, um pequeno treinamento interno e talvez você descubra um novo talento. Alguém que além de um bom profissional poderá ser um multiplicador de conhecimentos e quem sabe um bom líder no futuro.